Olá pessoal, estamos tratando de média ponderada. Na aula passada a gente já viu o conceito, do que se trata, vimos a fórmula e na aula de hoje eu separei algumas questões para a gente resolver, são questões adaptadas de concurso público. Essa primeira questão aqui é de um concurso mais antigo, você vê que os salários são baixos, são menores do que os salários de hoje, mas o raciocínio matemático continua válido. Então é uma empresa que tem 4 homens e 5 mulheres, a média salarial dos homens é 825, a média salarial das mulheres é 600 e ele pede a média geral entre homens e mulheres. Então isso aqui é um exercício de média ponderada, mas está disfarçado, não está tão claro assim que é média ponderada. A gente vai resolver de duas formas, primeiro sem usar a fórmula de média ponderada e na segunda solução a gente mostra como é que fica com a fórmula. Então foi dito que há 4 homens com média de 825 reais de salário. O que isso significa? Significa que se eu somar o salário de todos os homens, o primeiro homem, H1, o segundo homem, H2, H3, H4, ou seja, se eu somar todos os salários de homem, que eu vou chamar de H e dividir por 4, porque são 4 homens, isso aqui vai dar 825. É a média. Se eu passar esse 4 multiplicando, eu concluo que o somatório do salário dos homens é 4 vezes 825. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. 4 vezes 8, 32, com mais 1, 33. Então o somatório do salário de todos os homens é 3.300. Vou fazer o mesmo raciocínio para as mulheres. A média é 600 e são 5 mulheres. Então isso significa que se eu somar o salário das 5 mulheres, dividir por 5, porque são 5 mulheres, eu vou ter a média feminina, que é de 600 reais. Eu vou passar esse 5 multiplicando, 5 vezes 600 dá 3.000. Então o somatório do salário de todas as mulheres vale 3.000 reais. E o exercício pediu a média geral. Média geral de todos os funcionários. Como é que se calcula a média geral? Bom, eu preciso somar o salário de todo mundo, de todos os homens e de todas as mulheres. Então eu tenho que somar todos os homens e somar todas as mulheres. E depois eu tenho que dividir pelo total de pessoas, né? Tem 4 homens e 5 mulheres, são 9 pessoas. Então essa será a média geral. O somatório dos homens, né? O somatório dos homens, quanto vale o somatório dos homens? Vale 3.300 ou 4 vezes 825. 4 vezes 825. Muito bem. E o somatório das mulheres? Quanto vale o somatório das mulheres? O somatório das mulheres vale 3.000. De onde veio esse 3.000? Esse 3.000 ele veio da multiplicação, 5 vezes 600. Eu peguei este 5 e passei multiplicando, 5 vezes 600. 5 vezes 600. Vou repetir o denominador. E agora anotem, olha a fórmula, olha a expressão a que nós chegamos. Nós temos a média masculina multiplicada pelo seu peso. Nós temos a média feminina multiplicada pelo seu peso e depois dividido pela soma dos pesos. Isso aqui é uma média ponderada. A gente pode falar que a média geral é uma média ponderada entre as médias feminina e masculina. Os pesos de ponderação são as quantidades de homens e de mulheres. A média geral é uma média ponderada entre as médias masculina e feminina. Feminina. Os pesos de ponderação são as quantidades de homens e de mulheres. Então a gente poderia ter evitado toda essa volta aqui de isolar o somatório dos homens, de isolar o somatório das mulheres. Poderia ter evitado essa volta indo direto para a fórmula da média ponderada. Pronto, agora é só fazer cálculos. Vamos lá então. Quanto é que fica a média geral? A média geral vai ficar assim. 4 vezes 825 a gente já viu que vale 3.300. 5 vezes 600 a gente já sabe que vale 3.000. Dividido por 9. Agora é só fazer conta, né? 3.300 mais 3.000, isso aqui dá 6.300, dividido por 9. 6.300 dividido por 9, isso aqui dá 700. Então a média geral vale 700. Beleza? Então esse aqui é o primeiro tipo de exercício que vai cair na sua prova. Serão dados os dois grupos, homens e mulheres, crianças e adolescentes, ricos e pobres, enfim, dois grupos com alguma medida sobre eles, altura, peso, idade, renda. E para fazer a média geral, basta fazer a média ponderada. O segundo tipo de exercício é ligeiramente diferente. Vamos ver. A empresa tem 100 funcionários, a média dos homens é 1.000, a das mulheres é 900 e agora ele dá a média geral. Então no exercício passado, ele dava as médias parciais e pedia a média geral. Agora é o contrário, ele dá a média geral e pergunta quantos homens tem na empresa, quantas mulheres, entendeu? Ele vai pedir a quantidade de pessoas em cada grupo. Então vamos lá. A gente já sabe que são 100 funcionários na empresa. Há 100 funcionários na empresa. Então somatório da quantidade de homens mais quantidade de mulheres tem que dar 100 pessoas. Isso aqui é a primeira equação. A gente também sabe a média geral. A média geral vale 960. Como é que se calcula essa média geral? Então essa média geral aqui, ela é a média ponderada entre as médias feminina e a masculina. Então eu vou pegar a média masculina e multiplicar pelo seu peso. Média masculina. Média dos homens é 1.000. Então eu vou pegar a média dos homens que vale 1.000 e multiplicar pela quantidade de homens que eu não sei quanto vale. Vou chamar de H. Média feminina vale 900. Está aqui. A média feminina vale 900. Vou multiplicar pelo seu peso, que é a quantidade de mulheres, que eu não sei quantas mulheres tem. Eu não sei quanto vale a quantidade de mulheres. Vou chamar de M. Dividido pela soma dos pesos. Homens mais mulheres. Homens mais mulheres eu sei, né? É igual a 100, porque são 100 pessoas na empresa. Então muito bem. Meu trabalho agora é resolver esse sistema de equações. Eu tenho um sistema com duas equações. A primeira está aqui. A segunda está aqui. São duas equações e duas incógnitas. Então eu vou aqui na primeira equação e vou isolar a quantidade de homens. A quantidade de homens vai ficar 100 menos a quantidade de mulheres. E aí eu vou substituir isso aqui na outra equação. Vou substituir isso aqui na outra equação. Isso aqui eu vou substituir na outra equação. Vamos lá, então? Vou começar passando este 100 aqui, multiplicando. 100 vezes 960. Vou multiplicar. Então vai ficar 960 com mais dois zeros. Vai dar 96.000. É igual a 1.000 que multiplica H. Quem é H? 100 menos M. Mais 900 M. Maravilha. Tem muito zero aí? Eu vou dividir todos os termos por 100. Então este aqui eu vou cortar dois zeros. Vou cortar dois zeros. E vou cortar dois zeros. Pronto. Reduzi um pouco os números, né? Então 960 será igual a 10 vezes 100 da 1.000. menos, ó, aplicando distributiva. 10 vezes 100 dá 1.000. 10 vezes M dá 10M. Mais 9M. Este 1.000 vai passar para o lado de lá subtraindo. Então eu vou ficar com 960 menos 1.000. 960 menos 1.000 é igual a... A. Menos 10M mais 9M dá menos M. Menos M. 960 menos 1.000 dá menos 40. É igual a menos M. Portanto M igual a 40. M igual a 40. Resposta. Há 40 mulheres na empresa. Aí você fala assim, Vitor, eu não gostei dessa solução porque ficou grande. Tenho que montar a equação, isolar em uma, substituir na outra. Deu muito trabalho. Não tem uma forma mais rápida de fazer? Tem. Tem uma forma mais rápida de fazer que é usar o diagrama. Você pode montar um diagrama representando as médias. Eu vou colocar aqui a média das mulheres. A média das mulheres valia 900. A média dos homens valia 1.000. E a média geral era 960. Vou colocar aqui G de geral. 960. E nesse diagrama nos dá distâncias. A distância total, a distância completa, é a distância de 900 até 1.000. De 900 para 1.000 é uma distância de 100. Essa aqui é a distância completa. E as distâncias parciais, nós temos aqui uma distância de 60. E temos uma distância de 40. Então, essas distâncias nos dão as proporções de homens e mulheres, sendo que é invertido. É invertido. A distância das mulheres para a média geral vai nos dar a proporção de homens. Então, a proporção de homens é 60 dividido pela distância total. Qual é a distância total? 100. Então, a proporção de homens vai ser 60 em 100. 60%. É invertido. Essa outra distância aqui, que é de 40, é a distância entre os homens e a média geral. Ela vai nos dar a proporção de mulheres. É invertido. Então, mulheres. É 40 sobre a distância total, que é 100. Então, mulheres, 40%. Então, é sempre invertido. Você poderia ficar na dúvida, mas por que é invertido? Não entendi por que essa inversão. É bem simples entender por que dessa inversão. Deixa eu dar uma limpada na tela. Vamos dar uma limpada na tela e vamos entender o motivo dessa inversão. Quanto mais mulheres a gente tiver, vamos supor que a gente tenha muitas mulheres nesse conjunto. Muitas mulheres. Ela vai puxar a média geral para perto da média feminina. A média geral vai vir para cá. E a distância das mulheres cai. Essa primeira distância aqui vai lá para baixo. Por quê? Porque está puxando a média geral para perto das mulheres. Consequentemente, a outra distância, que é a distância dos homens, ela aumenta. Então, portanto, um acréscimo no número de mulheres faz com que aumente a distância dos homens. Portanto, a relação direta é trocada. Mais mulheres aumenta a distância dos homens. Ou mais homens aumenta a distância das mulheres. É por isso que inverte. É por isso que é trocado. Entendeu? Vamos usar esse diagrama em uma outra questão. Vamos mudar os números. Vamos lá. Vou criar um outro exercício para a gente praticar. Suponha que agora a média dos homens... Vou manter... Vou colocar a média dos homens em R$ 2.000,00. A média das mulheres em R$ 1.200,00. Estou mudando os valores, tá? E a média geral será... Aliás, a média das mulheres será R$ 1.000,00. A dos homens R$ 2.000,00. E a média geral R$ 1.200,00. Estou trocando os números. Então, mudei o exercício. Então, continua tendo 100 funcionários. A média dos homens é R$ 2.000,00. A média das mulheres é R$ 1.000,00. E a média geral é R$ 1.200,00. Pergunta quantas mulheres tem na empresa. Mesmo passo a passo. Vamos direto para o diagrama agora. Então, vamos lá. A média feminina. As mulheres estão aqui. A média delas vale R$ 1.000,00. A média dos homens está aqui. Vale R$ 2.000,00. E a média geral está bem aqui. Vale R$ 1.200,00. Eu quero a quantidade de mulheres na empresa. É só ver as distâncias. Distância total. De R$ 1.000,00 até R$ 2.000,00, eu tenho uma distância total valendo R$ 1.000,00. E eu quero a quantidade de mulheres na empresa. Então, eu inverto. Eu pego a distância dos homens. A distância dos homens está aqui. A distância entre os homens e a média geral. De R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, eu tenho uma distância de R$ 800,00. Pronto. Essa proporção aqui vai me dar a proporção de mulheres. Proporção de mulheres será de R$ 800,00 em R$ 1.000,00. Isso aqui é R$ 80,00. R$ 80,00. R$ 80,00. Então, vamos lá. Quantidade de mulheres na empresa. R$ 80,00. R$ 80,00. R$ 80,00 são 100 funcionários. De 100, R$ 80,00 de quanto? São 100 funcionários. R$ 80,00 de R$ 100,00 dá R$ 80,00. Há R$ 80,00 mulheres na empresa. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo para encerrar. Último exemplo. Agora eu vou trocar, vou colocar os homens ganhando menos, para variar. Vamos colocar os homens ganhando R$ 1.000,00, as mulheres R$ 1.500,00 e a média geral R$ 1.200,00. Pergunta de novo. Quantas mulheres há na empresa? Então, agora trocou. Vamos limpar a tela. Agora as mulheres estão ganhando mais. Salário das mulheres está aqui, R$ 1.500,00. Média geral está aqui, R$ 1.200,00. Salário dos homens está aqui, os homens estão ganhando R$ 1.000,00. Ele pede a proporção de mulheres na empresa. Então, de novo, pego a distância total de R$ 1.000,00 até R$ 1.500,00. A distância vale R$ 500,00. Vou pegar a distância contrária, que é a dos homens, vale R$ 200,00. E aí eu tenho a proporção de mulheres. A proporção de mulheres será de R$ 200,00 em R$ 500,00. Então, tem 40% de mulheres na empresa. Há 40% de mulheres na empresa. 40% de 100 funcionários. Isso aqui dá 40 mulheres. Há 40 mulheres na empresa. Então, é sempre assim. A gente monta o diagrama com as três médias. A média geral, a média de um grupo e a média do outro. Média dos homens, média das mulheres. Se pedir a quantidade de mulheres, eu vou usar a distância dos homens. Se pedir a quantidade de homens, eu vou usar a distância das mulheres. E aí monta a proporção. Tá bom? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos. E até a próxima.